A orelha pode ser comprida, mas nunca ultrapassar a cabeça Che, tropa dura Tu beijo, manata queima, manata queima, manata queima, manata queima Fogo, na stradeira, fogo, no seu poder Fogo, na tabadeira, fogo, na bunda dela Fogo, sempre foi fogo, vem fogo, faz fogo, vem fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, na stradeira Ela tá parecendo a stradeira Já faz dura, mas que ela não se esqueça Quebra a testa deão com sua cabeça Jô, salmãozinho, leva esse Minha nora tá com muito foda Fogo, na stradeira, fogo, no seu poder A lei pô chegou pra pagar Do grupo disse deixa queimar E deu muito fogo na saia Bebe chega, aberto, vou te abanar Seria da família completa, teu canalha Vou ter que lhe cunhar Me mata, eu só pego na tanga Sinto meu irmão, cacena queima Fodá-las, pra me serem queima Mana ta queima, Mana ta queima, Mana ta queima Mana ta queima, Mana ta queima Vai fogo, vai fogo, vai fogo Xê, e vai, 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 vai Mana vem, Mana vai xê Essa nuda tá cheia de fogo Fogo na stradeira Mano fogo na sangueira Mana fogo, mana fogo Vé, mano. Vem, mano. Vai. Pega a banda, vem de cabana. Vem de cabana, vem de cabaaah. Manon, tu me digues. Mano, taque mama, taque mama, taque mama. Fogo. Na salada dela. Fogo. O soco dela. Fogo. Na talada dela. Fogo. Fogo. Na burra dela. Fogo. Pegooo. Pegooo. Vai, ta pega a. Ta pega che. Ta pega oma. Ta pega manu. Toca las boas. Toca la va. Toca la. Toca la mirma, ta quem mane. Ta que ma che, ta que ma ne, ta que ma entao Tabana, 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 vamos Toca la, toca la, toca la, toca la boy Manu ta que ma mana, ta que ma manu Ta que ma mana, ta que ma manu Che, bumba bue, pulula de febo, mana Ta toca de posição Toy no me, tropa dura Tu bidi gueo, bidi gueo Ta ataca dela, bobo Eu sou poder, bobo Ta ataca dela, bobo Ta puta dela, bobo Canaña, toquende